Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Zona Estrategista. Hoje, para comentar o resultado do quarto trimestre de 2020 da Klabin, a operação da empresa é basicamente papel e celulose, aí um pedaço consideravelmente cada vez maior de embalagens ali, né? Tanto papel ondulado, como craft liner, como papel cartão. Então a empresa, bem diversificada na operação, não se resume a comodice e celulose, é justamente isso que eu gosto. O resultado bem positivo, a gente tem aí uma continuidade da tese de investimento, operação muito sólida, longo prazo, brilhante, tá? Para quem é novo no papel, assim como Neo Energia ontem, aqui embaixo na descrição, uma cacetada de análise da empresa, desculpa pela moto, hein? Uma cacetada de análise da empresa. Então, assim, ali tem todo o acompanhamento da tese, desde só gemar até o início da ideia de construção da Puma 2, e vai evoluindo. Então, pô, Cassiano, eu sou novo no ativo. Acompanhe os vídeos aqui embaixo, assiste todos, ou os que você conseguir, os que agregarem na compreensão do funcionamento da empresa, porque aqui é basicamente o acompanhamento da tese, não tem porquê ficar revisando toda a empresa novamente, tá? E aí a gente vê que, sem qualquer surpresa, mais duas questões aí a serem citadas. A primeira delas, o IP, a International Paper, a compra da fábrica, né? Que a gente fez, que aparece pela primeira vez no resultado. A gente vê isso contribuindo na produção do papelão ondulado. Então, bem positivo, tá? Casado com o direcionamento estratégico do afastamento da celulose como commodity, justamente operando mais na direção de produtos com valor agregado, né? E mais vinculados ali à embalagem biodegradável. E a segunda, a segunda questão aí que vai ser abordada de novidade é a segunda máquina da Puma 2, que estão aí em estudos para definir se vai ser papel cartão ou craftliner, é algo que a gente tem comentado desde que começou essa ideia da Puma 2, a segunda máquina, estou falando, não essa que vai começar a operar agora em julho. De qualquer forma, não é uma surpresa para a gente e é algo que, de qualquer forma, fica alinhado ali estrategicamente, porque tanto papel cartão quanto craftliner são utilizados como embalagem sustentável, embalagem biodegradável. Então, não é propriamente problemático, é só uma questão estratégica que a empresa está estudando bem a fundo. Eu gosto quando as análises são assim, análises tranquilas, que até mostra que a tese está alinhada e aí quanto mais sem graça, mais positiva, porque justamente é a consequência de um bom estudo feito antes, de uma boa análise feita antes, que a gente justamente vê refletida nos resultados e andamento da empresa nos próximos momentos. A tese, basicamente, é embasada em dois pontos, a manutenção da qualidade operacional, que a gente vai ver no Dudley Lirantes daqui a pouco, e o investimento agressivo, Puma 2, justamente focando naquela ideia de troca de embalagem plástica de uso único por embalagens biodegradáveis. Isso é um dos fatores. E aí ficou bem evidente agora durante a pandemia o quanto a gente usa de embalagem que não é biodegradável. Então, é algo que vem ali para reforçar isso. E aí, como Rezondetro, a gente tem ali as razões do porquê desse investimento, são três, basicamente, que mostram o porquê essa empresa tem uma boa proposta. A ambição da direção de fazer um investimento desse tamanho, a visão de longo prazo da gestão também muito positiva, justamente naquele alinhamento com essa mudança de embalagens não biodegradáveis para o uso de embalagem cada vez mais vinculada à ESG, Environment, Social e Governance, que justamente vem nesse alinhamento de craft liner, papel cartão e por aí vai. Então, muito alinhada com a tendência, a diretoria, a gestão da empresa, esse super positivo, o baixo custo de carregamento da dívida é algo que favorece esse momento para a construção desse maquinário gigantesco que é o caso da máquina 1 e a máquina 2 da Puma 2. E a gente tem aí o choque exógeno negativo de curto prazo, no caso, o Covid, mostrando a resiliência da empresa. A empresa foi muito pouco afetada por isso. O ganho possível de market share com o crescimento desse setor de embalagem biodegradável é algo que pode ajudar bastante aqui a operação e a gente tem visto paulatinamente o câmbio com um real depreciado, favorecendo bastante a participação da parte de exportação dessa empresa. Então, novamente aí, fatores bem positivos que eu venho acompanhando há bastante tempo, a gente vai citando corriqueiramente. O do Diligence mostra justamente a qualidade da operação. A gente vê uma receita alíquota com um crescimento de 22% year-on-year, 6% quarter-on-quarter. Então, assim, é um crescimento agressivo versus o mesmo período do ano passado. A distribuição da receita é algo que eu sempre gosto de citar para a compreensão da diversificação dessa operação, de como ela é diversificada dentro dos produtos que ela opera. A gente vê aí um shift mais forte para a embalagem. Isso é a primeira vez desde o início das análises que eu faço que a embalagem passa a celulose, ali no percentual de participação da receita. Nesse momento, causado ali pela International Paper, a compra da fábrica, bem positiva e alinhada com a estratégia de médio e longo prazo da operação. O EBITDA ajustado, e aí sim, o 100 não recorrentes, porque eu quero saber o que a empresa de fato consegue gerar de caixa operacional, não o que ela gerou nesse período por um acaso do destino, com um crescimento de 15% versus o mesmo período do ano passado, 10% versus o período anterior, ou seja, desculpa, queda de 10% versus o período anterior, então, quarter on quarter, né? A margem vai para 34%, um delta abaixo dos 36% do mesmo período do ano passado e consideravelmente abaixo dos 40% do terceiro trimestre de 2020. Não preocupa, a gente teve uma parada programada aí no quarto trimestre de 2020, então, nada mais do que natural que a gente tenha aí uma eficiência, e isso é um delta menor no que tange ali a geração de caixa operacional através, medida através do EBITDA. Lucro líquido com 1,32 bi positivo, mas não é o foco, isso também porque 1,56 bi dali é de variação cambial e swap positivo, então, não é assim, não tem propriamente efeito caixa, então, isso aqui não é propriamente relevante, é legal e tal, que teve o lucro, mas não é o ponto que eu focaria. O resultado, novamente, positivo, tira a necessidade de desmiuçar cada pedaço da operação, até porque a gente vem fazendo isso paulatinamente, trimestre a trimestre, isso faz bastante tempo, especialmente nesse período de investimento agressivo, quando a gente tem uma máquina que deve começar a operar em julho de 2021 e que vai fazer bastante diferença na operação, ali sim a gente vai ter uma análise mais aprofundada, justamente visando entender como é que aquilo ali vai afetar a operação como um todo. A alavancagem alinhada, como sempre, está levando em consideração a construção da Puma 2, então, assim, é uma alavancagem mais alta, mas a gente tem aí um despêndio de capital expenditure, de investimento muito agressivo, acaba sendo afetada pelo câmbio, quatro vezes dívida líquida sobre o EBITDA, como a gente fala, em dólar, a mesma coisa, em reais, não preocupa, o caixa cobre com folga 59 meses, menos do que os 65 meses do terceiro trimestre de 2020, mas a gente teve um CAPEX consideravelmente mais forte nesse trimestre, mas a gente vai ver isso aí mais à frente, o nível de investimento foi consideravelmente maior nesse trimestre, nesse final de ano. Agradeço novamente profundamente ao time de RI por colocar na imagem aquela quantidade de meses ali que é coberta pelo caixa, porque sempre acaba facilitando. O liability management continua consistente, tem um delta aumento aí no custo da dívida em reais, mas não preocupa, de qualquer forma, é sempre algo que eu vou continuar observando para poder garantir a sustentabilidade desse nível de endividamento por mais tempo. Acho que a entrada de operação da Puma 2, a primeira máquina da Puma 2 deve mudar consideravelmente esse nível de alavancagem, uma vez que vai ter uma produção operacional considerável ali, de qualquer forma, até que isso aconteça, a gente continua aqui observando e bem atento para esse fator aqui, o duration estável, então uma mudança ali muito, muito pequena. A dívida de curto prazo mais vinculada a reais versus longo prazo mais vinculada a dólar, é algo que eu sempre gosto de pontuar, isso porque a gente deve ter, com distribuição de vacina, com redução do risco global como um todo, um arrefecimento ali do dólar versus o real que deve reduzir o custo da dívida em real no futuro, uma vez que hoje em dia está cotada, tem grande participação ali de dólar, eu acho que é só algo bom para manter em mente a partir de 2024, a gente vê que a dívida é consideravelmente mais indexada ao dólar do que nesse momento, então agora a gente tem um custo menor para a dívida de curto prazo, quando a gente compara ali dólar real, e no futuro possivelmente a gente tenha um balanço diferente ali, com um dólar mais arrefecido, menos pesado versus o real. Fluxo de caixa livre, eu não tiro a Puma 2, isso porque é sunk cost, não tem muito como parar sem ter perda, se eu tiro aquele dinheiro investido em Puma 2, o que eu tenho é um pedaço do maquinário que não vai funcionar, não vai me gerar caixa, e vai acabar tendo custado tudo aquilo que eu gastei até agora, então não é como se eu pudesse parar. A gente tem aí um fluxo de caixa livre negativo em 352 milhões, grande parte disso pelo maior capex em Puma 2 nesse quarto trimestre de 2020, a gente consegue ver ali uma diferença considerável do aumento do gasto, 310 milhões disso é não recorrente, por remensuração de crédito de IPI, então assim, não é algo que de fato preocupa, é algo que é bem esperado, faz parte da operação como está sendo rodada. Ótimo, novamente o não pagamento, eu sempre gosto de reforçar isso, mas é ótimo o não pagamento de dividendo, não acho que vale a pena a gente ter um dispêndio de capital para pagar dividendo nesse curto prazo, eu prefiro ter uma empresa mais tranquila, especialmente com o nível de investimento que eles estão fazendo, e eu troco claramente esse ganho de dividendo no curto prazo por uma empresa mais sólida financeiramente, médio e longo prazo, com mais caixa ali justamente para poder alocar no que realmente interessa, que é a construção dessas duas máquinas e o operacional durante esse período. Menção honrosa mais uma vez para o custo de caixa de celulose, ela vem mantendo ali em níveis muito baixos todo o trimestre, tem um aumento aí considerável no trimestre, mas a gente vê o anual, a gente vê que tem uma manutenção em níveis consideravelmente baixos. A gente olha para uma 2, 78% concluída, a construção do maquinário, versus 57% no terceiro trimestre de 2020, então cresce um avanço considerável, e reafirmado nesse trimestre, o Startup Date, a dada de início da operação ali dessa máquina para julho de 2021, e ali a gente deve ter uma mudança considerável no nível da operação. Isso vai ser muito positivo, vai mudar consideravelmente a empresa. A minha posição está aqui do lado, eu acho que eu vejo como um ótimo investimento de longo prazo, acho que é bem beneficiada por esse câmbio nesse período que a gente está vivendo agora, mas não é dependente disso. Acho que o resultado, a gente vê uma melhora contínua no resultado, que é bem positiva. A diversificação para a carteira, para o portfólio, é bem positiva, de ter ali papel e celulose, especialmente com esse desenvolvimento estratégico que eles fazem no direcionamento de embalagens biodegradáveis versus plásticos de uso único e o aumento da preocupação nesse tipo de coisa no planeta como um todo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de tirar dúvida, responder pergunta ou qualquer coisa do gênero, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até uma próxima análise, grande abraço! Tchau! Tchau!